Eu acho que esta amizade nasceu nos apanhados, não acho, eu tenho a certeza. Foi nos apanhados da bola que eu fui o ator que apanhei o Sérgio Conceição, em que na altura eu ainda não era uma ator. Foi no Leitão, Sérgio foi no Leitão? Não, 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 foi no Arquinho do Castelo. Ah, no Leitão foi o Fernando Couto, acho eu, na altura. Era, era, era. Não, mas aqui o Fernando foi, e o Fernando já vai contar, mas foi uma situação, foi depois de um jogo da seleção, que jogámos no estádio do Bessa, perdemos 4-1 contra a Finlândia, salvo o erro. E eu fiz o golo. Foi verdade, 4-1, mas esse golo foste tu que o meteste. Exatamente, e entretanto fomos jantar, fomos jantar, e o bicho estava a insistir muito, papá, vamos jantar, eu disse, ó bicho, vamos jantar o caramba, vamos jantar o quê? Perdemos o jogo e não sei o quê. Será essa merda agora e tal, não sei o quê, vamos jantar, e ele a forçar. Eu não sei, não é normal, porque o bicho normalmente perdemos um jogo, jantar e não sei o quê, nós, é pá, achei extremamente aquela merda, mas está bem, pronto, as famílias e não sei o quê, estão juntas lá fora, vamos jantar e tal, não sei o quê. Ele a forçar um bocado aquilo, mas eu pronto, achei que era normal, porque nós vivíamos praticamente perto, juntos, e fomos a leça onde nós tínhamos casa, não é? E a partir daí entra-me esta figura, não é? Força, Fernando, agora é contigo. Eu fiz o papel de um empregado de mesa, eu estava a servir o Sérgio, e enchia o vinho até o topo do copo, que ele se pegasse no copo aquilo e entornava, ele tinha lá aqui, que as beijas... E estava todo, eu estava todo a fazer de conta, que estava todo transformado, porque a minha mulher tinha-me amatido os cornos, e que estava com um gajo muito mais velho do que eu, que por acaso a atriz que fez de minha mulher é a minha amiga, era a Natália, e o gajo que fez o tal azeiteiro que me roubou a mulher é o meu próprio sogro, o meu sogro verdadeiro, é o pai da minha mulher. É verdade, isto é verdade. Isto é verdade. Quando o meu sogro entra pelo restaurante adentro, eu digo, o quê? Tu vens para aqui com aquele azeiteiro, e o meu sogro vem a fazer feito para mim, a dizer, ok, mas estás a falar de azeiteiro, a chamar a azeiteiro a quem? Mas isto no restaurante, no restaurante, no meio de toda a gente. Sim, no restaurante, Ah, e antes do meu sogro aparecer, eu a falar com o Sérgio. Não, e depois deixou cair um copo, e não sei o quê, deixaste cair um copo, ou um prato, ou o caramba. Um prato, e tu levantaste, e começaste-te a barreir, ajudaste-me a limpar aquilo. Olha lá, a barreira, a barreira, o Sérgio, eu lembro-me disto, eu lembro-me disto e fico transtornado. Um gajo, de fato, tinha-lhe metido os chifres, este gajo. E eu chamo o Toninho, porque ele já não se lembra bem, este caramba, deve ser do Covid, de certeza. É que ele chega-me à mesa meio transtornado, a meter o copo até a cima, a meter um vinho lá da casa até a cima e tal, não sei o quê, no copo, e o caralho, não achei aquilo normal. E eu digo assim, oh Toninho, chamei o Toninho, pá, mas que é esta figura que aqui anda, pá? Não estás a brincar comigo? Eu estou-me se foda-se. Isto estava eu, o bicho estava o Toy, não era o Toy também? O Toy virava-se para o Sérgio e dizia assim, não quer ir levá-lo para a Itália? Ouvi dizer que um corno atrás da porta dá sorte. Olha, não, mas escutem isso, que isto é fantástico. Entretanto, o gajo transtornado com aquilo e diz-me o Toy, ah pá, deixa lá, é corno, não vim com essa merda, não brincos com isso, não brincos com isso que eu não gosto dessas coisas, pá, mas o miú está aqui no restaurante e o Toninho, do Arquim do Castelo, é padrinho dos meus filhos. Ah pá, independentemente disso, estava a ver o Fernando, ator fantástico, transtornado, águima no olho e não sei o quê. Eu digo, oh Toninho, chega aqui, mandou-o para casa, mandou-o embora, mandou-o para a senhora, que ele vai fazer merda, entretanto, deixa aqui qualquer coisa. E está uma barreira aqui. Não, desculpa interromper, quando tu dizes, oh Toninho, mandou-o para casa que o rapaz não está bem, o Toninho diz, oh Sérgio, se eu mandar para casa, ele vai... Eu disse, então está bem, deixa-me estar, então pronto, olha que se faz atenção, está a entornar aqui a coisa, não sei o quê. Nisto cai um copo e um prato, não sei o quê, que é o propósito, com certeza, meter o prato para o chão e começa-me a varrer aquela merda e é, desculpem o termo, e meia churamingar, eu vejo aquilo, e ele só, pá, levantei-me, não foi, Fernando, agarrei na vassoura, eu digo assim, oh Blá, ganha-me-nero, pá, manda a gacha que me quer. Ganha-me-nero, exatamente isso, ganha-me-nero, pá. É verdade, pá. Continua, Fernando, continua. Arrancou-me a vassoura da mão e ajudou-me a varrer o chão. Só aí, mano, demonstrou bem, pá, eu sou amigo do Sérgio e adoro o Sérgio, mas há dois momentos nisto tudo que refletem bem o caráter do Sérgio. Primeiro, não gostou que o Toy tivesse usado pelo facto de estar a ser encarnado, ok? Portanto, isso demonstra muito o Sérgio. E segundo, levantou-se, arrancou-me a vassoura da mão, virou-se para mim e disse, ganha-me-nero, pá, levanta a cabeça, deixa lá, há mulheres, há muitas, que é aquela cena do vira para a frente. Portanto, esses dois fatores revelam muito o Sérgio. Portanto, isso é uma cena citada. Entrou o teu sogro e depois, entrou o teu sogro e depois, o meu sogro entrou e disse para a minha suposta mulher, a Rosa, anda rápido para a forma estacionada. E eu disse, o que é? Tu vens para aqui com aquele azeiteiro? E o meu sogro vem em direção a mim e diz, mas estás a chamar a azeiteiro a quem? E eu peguei no meu sogro, atirei-lhe para o Sérgio e o Sérgio manda-lhe uma caçurra a mim. Pem! Quando nós gritámos, é para os apanhas, já o meu sogro que me levava no... E não exibir o Sérgio liga para mim? Espero que eu vá. O Sérgio liga para mim? O Sérgio liga?